O Parlamento Europeu aprovou uma lei para banir até 2021 itens como canudos, cotonetes e talheres feitos de plástico. Já no Rio, uma moda recente vai na contramão, comer pipoca doce com pinças de plástico. Os ambientalistas desaprovam. Se a pipoca é doce com bastante leite condensado, lá vem a pinça. Tem que ter essa pinçazinha para não sujar a mão. E assim, no Rio, os carrinhos de pipoca hoje oferecem também um montão desses utensílios de plástico. Se não for assim... Virou moda agora. O pessoal só compra agora se tiver pinça, entendeu? Se comer pipoca usando uma pinça virou moda nas ruas do Rio, o novo hábito já vai se tornando também polêmica. Ambientalistas são contra. Dizem que o produto polui o meio ambiente. A situação anda na contramão de uma lei municipal. Há dois meses, bares e restaurantes estão proibidos de usar canudos de plástico. Só são permitidos esses aí, os de papel biodegradável. O problema é que nada impede o uso das pinças para pipoca, nem o de copos e talheres de plástico, por exemplo. A gente tem que repensar isso. A guerra não é contra o plástico. A guerra é contra o descartável. Por tanto, a gente tem que trabalhar com o biodegradável, que é algo que se biodegrada efetivamente rápido, e sobretudo com o reutilizável. Eric não fugiu à regra. Comprou as pinças, mas diz que só oferece ao cliente que pede. Muitos clientes acham que não vai contribuir para o meio ambiente. Alguns gostam mais de comer com a pipoca na mão, com o guarnado na pinça. Então, nem todo mundo pede, entendeu? É preciso ter educação ambiental, com consciência, sem modismo e sem enrolação. Muitos clientes acham que não vai contribuir para o meio ambiente.